Música Olá, bom dia pra você em Manaus, são 10 horas, o Boletim Tempo está no ar. E a gente começa o Boletim Tempo de hoje ainda falando de greve, só que agora do transporte coletivo. Os rodoviários paralisaram 70% da frota na capital, o que causou muita dor de cabeça para quem precisou do ônibus para circular na cidade. Valdir Adriano estava desde cedo e acompanhou tudo de perto. E ele conta pra gente. É isso mesmo, quem precisou do transporte público de Manaus foi surpreendido com apenas 30% da frota circulando normalmente pela cidade. Isso porque representantes do sindicato dos rodoviários ficaram no portão das nove das principais empresas que executam o serviço de transporte de passageiros na cidade de Manaus. A categoria reclama aí os 3,5% do dissídio de 2017 que ainda está em acordo junto à justiça já uma vez que os empresários entraram com uma liminar na justiça. E também eles questionam a questão do dissídio deste ano, 2018 e 2019, que ainda não foi entrado em acordo junto com os empresários e nem com a prefeitura. Além disso, a categoria reclama também o atraso no pagamento e também dos benefícios. Alguns funcionários, segundo o sindicato dos rodoviários, estão sem receber férias mesmo depois de ter tirado. A informação que a gente recebeu até agora é que essa paralisação realizada pelo sindicato dos rodoviários já prejudicou pelo menos 750 mil usuários do transporte coletivo de Manaus. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir. Taxistas, mototaxistas, motoristas de aplicativo e de veículos particulares fizeram na tarde de ontem uma manifestação contra o aumento no preço de combustíveis. Além de pedirem a renúncia do presidente da República, eles também pediram a diminuição de impostos cobrados pelo governo. A paciência está no fim. Eu não aceito, eu como brasileiro, eu estou aqui como brasileiro, eu estou de luto. Eu estou de luto, porque os caminhoneiros pegaram esse gancho, a sociedade tem que se unir. Uns pintaram o rosto, outros trouxeram bandeiras do Brasil. Todos vieram protestar contra o preço da gasolina. Essa manifestação está sendo organizada pela população e tem o apoio dos taxistas, mototaxistas, motoristas de aplicativo e também caminhoneiros. O principal objetivo deles é entregar um documento na sede do governo. Esse documento aqui, toda a liderança que está aqui presente, mototaxistas, taxistas e líderes de bairro, foi assinado aqui justamente para reivindicar a baixa do ICMS daqui, que é 25%, chegando até 26%, para a baixa de todos os preços. A concentração dos manifestantes foi na Praça da Saudade, no centro de Manaus. Cerca de 100 pessoas estavam no local. O Isaías, que é mototaxista, disse que tem se sentido um palhaço. Literalmente, né Isaías? Por isso que eu me sinto um palhaço, estou hoje de palhaço, criticando. Porque eu me sinto um palhaço. Os políticos e os povos que estão no poder falam para a gente de palhaço. Então está aqui um protesto, estou vestido de palhaço, para ele saber que não é palhaço, somos cidadãos, pagamos nosso imposto e digo, não que o imposto que ele quer, que é um absurdo, que é um roubo. A polícia militar foi chamada para manter a ordem. Então nós vamos acompanhar a manifestação, o movimento, até a sede do governo do estado. Posteriormente, eles deslocarão até o PUR 700. Então em ambos os lugares onde eles vão passar, a polícia militar vai acompanhar para evitar que outras pessoas sejam lesionadas aí na questão do trânsito ou na questão do seu direito de ir e vir. A carreata saiu às quatro da tarde e percorreu as principais avenidas da cidade. O trânsito ficou bem complicado. Difícil, né? Uma neblina encobriu o céu de Manaus no início da manhã desta terça-feira. Pousos e decolagens tiveram problemas no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Até às 9h13 pelo horário de Brasília, quatro voos foram cancelados e três alternados. Segundo a Infraero, o aeroporto passou a operar abaixo dos mínimos. Desde 4h59, a neblina foi vista em várias zonas aqui da capital. Ela estava mais forte por volta das 5h30 nas zonas oeste e norte. Motoristas precisaram reduzir a velocidade para trafegar em algumas vias urbanas. Uma disputa entre facções rivais foi o motivo de um triplo homicídio em um sítio na estrada de Balbina, interior do Amazonas. Pelo menos 16 pessoas participaram do crime. As imagens das câmeras de segurança de um posto de combustível na BR-174 mostram quando um grupo de criminosos saem em comboio. O destino? Um sítio no distrito de Balbina, em Presidente Figueiredo. O crime foi em março deste ano. Foi quando Alexandre de Oliveira Lemos, o Ala, acabou assassinado. Ele seria o alvo do grupo, segundo a polícia. Mas os criminosos também mataram duas pessoas da mesma família. Os irmãos Keisio Jones Maquiné Pereira e Alexandre Maquiné Pereira, um terceiro integrante da família, Eduardo Maquiné, também foi baleado e continua internado. A equipe da facção do Comando Vermelho, sob o comando de Alex Padeiro, organizou quatro carros por volta de 16 integrantes que chegaram ao local. Detectaram o Mano Ala e mais duas pessoas, as quais foram executadas como, digamos, queima de arquivo, porque verificaram e reconheceram as pessoas que estavam fazendo parte do ataque. A polícia prendeu a dupla acusada do crime no fim de semana. Alexandro Campos da Costa, o Alex Padeiro, e Márcio Orlã Silva de Jesus, o Gordinho, foram presos no porto da Ceasa. Eles voltavam de um município, em um dos carros usados no triplo homicídio. Alex Padeiro é apontado como o mandante do crime. Os assassinatos no sítio desencadearam uma onda de homicídios no mutirão, a área onde há disputa entre facções rivais. Toda essa situação do triplo homicídio se deu a partir do momento que foi dada uma ordem de João Branco para tomar a área do mutirão. A partir de então, os traficantes associados a Gelson Carnaúba uniram forças. Um dos envolvidos, Rodrigo Pinheiro de Souza, foi morto em uma emboscada dentro de um motel na zona norte de Manaus. Um outro suspeito, Menison Berzerra Gomes, também foi baleado e sobreviveu depois de se fingir de morto. Segundo a polícia, ao todo, 16 pessoas são suspeitas de integrar a quadrilha responsável pelas mortes. Alexandro é considerado um dos líderes da facção de Gelson Carnaúba, o Mano G. Ele e Márcio Orlan responderão pelos crimes de triplo homicídio qualificado e organização criminosa. A dupla foi levada ao Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. Cerca de 17 quilos de maconha foram apreendidos na mala de um passageiro no aeroporto de Manaus. Segundo a polícia, ele tentou despachar a mala em um voo para São Paulo. O homem foi preso. As drogas foram descobertas durante fiscalização da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal do Amazonas. A bagagem pessoal do passageiro passou por equipamento de raio-x, que identificou diversos pacotes com a substância do tipo skank. O passageiro foi preso. Ele e as drogas foram levados para a Superintendência da Polícia Federal para as providências de polícia judiciária. E agora, quem sofre com a falta de troco, pode converter os trocados em recarga de celular, em passagem de ônibus e até transferência bancária. Que coisa boa, né? É um aplicativo que pode ser baixado em celulares de sistema Android ou ser acessado na internet. Você já imaginou aproveitar até um centavo de troco que não chegaria em suas mãos por falta de moedas? Cada centavo a gente economiza 10, 105 centavos no produto, né? Já é interessante. É interessante. Bom mesmo, né? Falta de troco é um dos maiores problemas na hora da compra. Não receber de balas não dá certo. É, também não dá, né? Até porque quando a gente vai pagar, eles não vão querer de bala, né? Se você não tem cinco centavos, eles não deixam passar. Mas aí, quando eles não têm, também fica por isso mesmo. Então, é ruim a falta do troco? Com certeza. Foi pensando na solução desse problema que o aplicativo Trocados foi criado. A partir de um centavo, o cliente pode converter o dinheiro em vários serviços. Ao baixar o aplicativo, você consegue acumular, consegue recarregar seu celular na hora, consegue recarregar a carteirinha do Cinetran, a partir de um centavo já dá para fazer isso, além de poder transferir para uma conta bancária a partir de 20 reais. O app Trocados pode ser baixado em celulares com sistema Android ou no computador nessa página da internet. Em um ano, mais de 11 mil pessoas e 46 estabelecimentos comerciais se cadastraram. Tanto pelo celular quanto pela web, o usuário acompanha as transações de dinheiro. Você consegue visualizar trocos passados, trocos recebidos, seu saldo, seus dados, quais lojas estão aderindo a Trocados, você tem isso já em tempo real. Ou seja, uma loja aderiu ao sistema, automaticamente era lançada no sistema e na web você consegue, como consumidor, acessar todas essas informações. Qualquer pessoa pode acumular troco no aplicativo, basta na hora da compra informar para a operadora de caixa o número do celular e automaticamente a pessoa vai receber um SMS informando o valor do troco e também o estabelecimento comercial que efetuou a compra. O João conheceu o aplicativo hoje. Ele guardou 33 centavos e na hora recebeu o SMS com as informações. Toda vez que ia fazer compra no supermercado sempre ficava centavos lá, que nunca tem centavos no supermercado, nas lojas. E agora desde um centavo já dá para guardar alguma coisa? Isso, com certeza. A Evelyn Helena também se cadastrou hoje. O pai dela agradeceu. E sabe o motivo? É melhor o aplicativo porque aí você receber bala, receber alguma coisa no lugar do troco. Os valores guardados pelos usuários não têm prazo de validade. Ou seja, se não usar, não perde. Mas o dinheiro pode ser resgatado a qualquer momento. Mas para isso, o cadastro precisa ser feito. Basta baixar o app e informar o nome, o e-mail e senha. Uma boa alternativa, né? E olha só, gente, às 10h50 tem o programa da Comunidade, o Agora, com ela que já está prontinha no estúdio do programa Agora, a Márcia Lasmar, que a gente estava começando ainda há pouco, acordou com neblina na frente da sua casa, né Márcia? Um nevoeiro danado, Bruno. Bom dia. Bom dia para você. Fiz inclusive um vídeo, coloquei nos nossos grupos aqui, um nevoeiro que eu vou contar para vocês. O Bruno já chamou atenção para isso durante o boletim. Inclusive, os voos lá do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes foram alterados, alguns foram retardados, alguns desembarques, foram atrasados. E tudo isso com detalhe a gente vai trazer durante o nosso programa da Comunidade. Vamos trazer também na ronda policial que três homens foram presos, suspeitos de sequestrar um taxista e cometer vários assaltos em Zona Sul e Centro-Sul de Manaus. Agora, detalhe, eles estavam com uma criança de 7 anos dentro do carro para disfarçar, para fazer de conta que eram pessoas de bem. Acreditem. A gente também vai trazer que um homem de 39 anos foi executado com nove tiros de pistola na noite de ontem. O crime aconteceu no Braga Mendes, Zona Norte de Manaus, e os assassinos chegaram ao local se dizendo policiais, se identificando como policiais e era balela, né? Todos eles já saíram atirando, disparando contra o rapaz e foram nove disparos. A gente também tem no nosso programa de hoje o nosso quadro Manaus Selvagem. E o Rodrigo Hidalgo, biólogo e apresentador de Vida Selvagem, vai trazer mais uma novidade para a gente. Hoje no programa, mais uma história para ser contada da nossa fauna, né? É destaque hoje no programa que também traz o nosso agora premiado com a importadora Três Elefantes. Fiquem ligados, porque sabe que o programa da Comunidade sempre premia quem está assistindo a gente. Tudo isso e muito mais às 10h50. Bruno. Obrigado, Márcio. Não percam, agora começa às 10h50. O Boletim Tempo fica por aqui. Para você, um excelente dia. Eu volto te encontrar amanhã ao vivo às 10h. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho